Olá, eu estou no terminal de cargas do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para mostrar onde ficam armazenados os materiais que a Receita Federal apreende. A gente está vendo aqui bagagens que vieram para o país sem cumprir as exigências legais e os materiais trazidos, por exemplo, tem relógios que foram separados aqui, joias que estão nessas caixas, tem também roupas e uma série de materiais que não tiveram nota fiscal, vieram em muita quantidade e foram apreendidos. Hoje, a NBR acompanha a doação de parte desses materiais para um hospital, porque são materiais hospitalares, estão ali na parte de trás, a gente está vendo, são, por exemplo, monitores para análise cardíaca, de batimentos cardíacos, instrumentos de endoscopia, oftalmológicos, que eles vão ser doados para o Hospital Geral de Bundo Sucesso, que é o hospital do estado em maior volume de atendimento. Mais informações sobre essa doação você encontra nas nossas redes sociais e na nossa programação. do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.